Música Salve galera, eu sou o Airinho, sejam muito bem vindos para mais um vídeo de Warzone Dessa vez eu vou postar aquelas 37 kills solo que eu prometi para vocês que eu ia fazer Mas fica aqui o aviso, tá? A qualidade está bem baixa porque eu tive que tirar direto da Twitch Eu não gravei, eu já expliquei isso em outro vídeo Mesmo assim eu agradeço demais você que vai ver o vídeo inteiro, muito obrigado mesmo, tá? E se puder deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, eu agradeço mais também Fica aí a partidinha na íntegra para vocês, um abraço, valeu, até mais Boa baixa, marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Não, mas é mano Mas é desse jeito, quem me acompanha aí no YouTube sabe que eu não estou mentindo O resto deles O resto deles O resto deles Entendido, FANTE na AO, reconhecimento online Inimigos chegando na AO O que é isso? 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 O que é isso?